Fala galera, Matos Joggernaut, tô aqui hoje na VL House e vou mandar um treinão de peito pra vocês aí. Acho que o João tá me esperando lá, vai tentar me acompanhar no treino de peito. Eu falei com ele, ó, peito, sei não, hein, peito pra ele vai ser difícil. Vamos ver se ele vai aguentar pelo menos ali, né, chegar perto ali do meu, mas peito é meu principal, é o que eu mais treino, que eu tenho mais força, então acho que vai ser difícil pra ele me acompanhar nesse treino, mas vamos lá, né, vamos ver e vamos aqui, né, vamos lá. E aí, João, preparado? Marcão, é você, velho, como é que prepara pra isso, mano? Não tem como não, mas não, vamos lá, né, macho? Enjeitar que eu não vou, eu combinei o treino, né? Vamos lá, né? Agora é com nós, né, parceiro? Vamos dar uma aquecidinha ali e vamos começar. Vamos jogar legal. E manda, fica puxado. Então, nós vamos começar aqui agora um aquecimentozinho, 20 de cada lado, só pra aquecer o ombro, dar uma alongada de uma vez, pra preparar com o que vem pra frente. Vamos lá, né, vamos lá. Vamos lá, 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 assim, no mínimo, oito repetições. Como a última ele já fez oito, provavelmente nessa, ele não deve aguentar fazer as oito. Então, vamos ver. Se ele tentar fazer oito, a gente tem que fazer mais uma A gente não encaixa, a gente não consegue encaixar Você achou que você estava morrendo? Você achou que você estava morrendo? Eu achei, eu já dei Eu não sei, é que o Vitor falou assim, eu volto lá também Nossa, o Felipe é outro, velho Pô, senhora ali, pode ser assim, irmão Tá gravando, dá uma piscadinha, você acha? Você acha? Morreu E aí Oh, velho Woo! ELECTRONIC MUSIC 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 visualizações. Então, deixe um comentário e valeu! O resultado está dando, hein?